Ah não, estou em uma equipe lá Nossa, Fionis, vai com a T-Dive A cobertura ai Oh meu Deus Eita poxa, olha ai Nice, nice bomba Ó, Tó, esse aqui eu não preciso mais Ah, devia tomar as pequenas, toma shield ai Eu não preciso mais Precisa sim, ele está só o pó Eu estou com mais um shield aqui Essa tem que clipar, essa tem que clipar Fazer o clipe ai hein gente Toma aqui ó Pega esse shield aqui Não, não posso tomar mais Você vai pegar 12? Não, eu mandei para ela Ah, para ela Ah, para ela filha, to ó E eu... Não, eu não vou...